Essas são as 10 habilidades nem mais incríveis e poderosas que nos foram apresentadas depois do anime de Hunter x Hunter. Então fica aí pra você ver todos esses poderes e tem de personagem já conhecido, hein? Fica aí pra você acompanhar. Caso você já leu o mangá, você sabe, você tá por dentro, que a gente teve uma expansão de Hunter x Hunter gigantesca com a inclusão do Continente Negro, que a gente ainda nem chegou, e também com o Império de Kaqin. E aí veio um bando de novos personagens com um bando de novos poderes incríveis. Mas eu vou começar aqui o nosso top 10 das incríveis habilidades que nos foram apresentadas com um personagem que você já conhece. Um personagem que tem a habilidade de roubar o poder dos outros, o Crolo Lucifer. Crolo tem a habilidade de roubar o poder do seu oponente, mas não é tão fácil assim. Tem algumas regras pra ele roubar e depois que ele rouba, ele tinha que ficar com o seu livro aberto, onde mostrava a habilidade que ele tinha roubado, e tinha que ficar segurando esse livro durante toda a batalha, pra ele utilizar essa habilidade roubada. E isso com certeza é um grande problema, porque você deixa de utilizar uma de suas mãos. Você só pode batalhar com uma mão só. Então é um poder interessantíssimo, mas que tem aí muitos ônus. E o Crolo acabou resolvendo todos esses problemas com a sua nova habilidade, o marca-texto. Com sua nova habilidade, o Crolo consegue marcar as páginas e consegue assim utilizar mais de uma habilidade ao mesmo tempo, e também não precisa mais ficar segurando o seu livro o tempo inteiro. Isso daqui muda completamente o jogo e aumenta demais o nível do Crolo. E ele só fez isso logo depois do anime acabar, ele fez isso principalmente ali pra lutar contra o Hisoka. Mudou completamente o nível do Crolo, ficou muito mais interessante, com uma possibilidade de combinação de poderes muito mais incrível. Outro dessa lista também é um personagem que a gente já conhece, mas a gente não tinha visto os seus poderes. É o Mizayston. Apesar de eu querer ver mais os poderes de Pariston, que ainda não foram mostrados, Mizayston mostrou suas habilidades e são incríveis. Ele é tipo um policial e criou um poder pra prender e parar alguém de cometer um crime. Ele pode conjurar até três cartões, o azul, amarelo e vermelho, que são usados em uma certa ordem. O azul é tipo um primeiro aviso, onde ele coloca o alvo em uma espécie de corte. O amarelo é tanto um aviso quanto uma prisão. E o vermelho é a dispensa da corte. E descrevendo assim, até parece que esse poder é ruim, né? Mas não, calma que eu vou te explicar que esse poder é muito roubado. Uma vez, várias pessoas de uma vez foram pra cima do Mizayston e ele mostrou o cartão amarelo. Eles continuaram indo em direção a ele de forma agressiva e o Mizayston virou o cartão. Isso paralisou todos eles de uma só vez. Isso porque eles desobedeceram o primeiro aviso do Mizayston. Então tem uma regra aqui, ele tem que avisar e depois utilizar esse cartão pra paralisar todo mundo. E é um poder que praticamente não tem muito que você possa fazer. Você viu o cartão ali e você tá paralisado. Não pode mover mais nenhum músculo. É absurdo demais um poder desses. E apesar de não ser um poder destrutivo, um poder fatal, ainda assim é um poder muito roubado. Você simplesmente paralisa o seu oponente, prende o seu adversário. Isso tudo só do cara ver você virar uma cartinha. Pô, é um baita de um poder. Vamos agora então para um novo personagem, Yoko Tani. Depois de ganhar seus poderes de morena, ele acabou possuindo um poder quase que invencível de defesa. Com esse poder, ele é capaz de se proteger não importa o quão poderoso seja o seu oponente. Mas tem algumas regras bem restritas para ele utilizar esse poder. Primeiro, seu poder só pode ser utilizado no esconderijo em que a morena está presente. E depois do Yoko Tani se apresentar ao oponente, guardas irão surgir, guardas indestrutíveis. Esses guardas não podem ferir o alvo. Mas o intruso também não pode fazer mais nenhum dano ao Yoko Tani. Basicamente, esse poder expulsa qualquer um que o Yoko Tani se apresente. E que ele não deixe se aproximar ali da morena do esconderijo dele. Isso porque mesmo que o oponente seja extremamente forte, mesmo que seja o Meruen, ele não vai poder machucar o Yoko Tani. E também não vai poder fazer absolutamente nada contra os seus guardas. Simplesmente vai começar a brotar guarda um atrás do outro, uns bonecos estranhos. E vão expulsar o Meruen, por exemplo. Cara, esse daqui é um poder extremamente absurdo. E ignora completamente o nível de poder do seu oponente. Então esse poder é muito difícil de ser transpassado. É quase que uma defesa absoluta. É um poder muito incrível. Mas continuando, falando na morena, que é a pessoa que o Yoko Tani está guardando. Ela também tem um poder incrível. Ela tem a habilidade de infectar as outras pessoas. Mas não de um jeito ruim. Ela, na realidade, pode construir um exército através de sua saliva. Ela pode transformar 22 pessoas em jogadores. Onde cada um desses jogadores acaba ganhando poderes Nen. E esse poder Nen vai aumentando de nível a cada pessoa que ela mata. E quando ela chega no nível 20, essa pessoa ganha uma habilidade Nen do absolutamente nada. Fora que a cada nível que você ganha, você aumenta sua aura de Nen também. Normalmente, matando uma pessoa, você ganha um nível. Matando um Hunter, você ganha 10 níveis. E matando um Príncipe de Ka Kim, você ganha 50 níveis de uma só vez. E além de tudo isso, quando você alcança o nível 100, você também ganha a habilidade de morena. Você ganha a capacidade de infectar outras pessoas. Transformar mais 22 pessoas em seus próprios jogadores. Esse poder dá à morena, basicamente, a capacidade de construir um exército. Porque além desses 22 jogadores que ela lhe dá poderes de Nen quase instantaneamente, esses 22 jogadores também podem alcançar um nível 100 e começarem a infectar mais 22 outras pessoas. E aí vai se alastrando, todas elas com habilidades Nen. E o mais incrível de tudo isso é que a velocidade de crescimento de cada um desses 22 jogadores é algo fora da curva. Porque a gente tá mal acostumado com o Gon e o Killua, que ganham poderes muito facilmente, que ficam fortes muito rapidamente. Mas geralmente, pra se transformar em um bom usuário de Nen, levam-se anos, décadas, às vezes. E a morena acabou tendo um poder que acelera de uma forma absurda tudo isso. Fazendo assim, em uma semana, o cara virá um especialista Nen em absurdo. É um poder realmente incrível e que tem uma capacidade de crescimento gigantesca. Continuando nossa lista, mais um personagem que você provavelmente já conhece é o Jim Freaks. Ele na realidade nem no mangá utilizou ainda os seus poderes. Mas mesmo não utilizando sua habilidade, ele já mostrou que é incrível. Porque ele basicamente consegue copiar a habilidade do outro só analisando essa habilidade. Provavelmente, quanto mais complexa é a habilidade do seu adversário, provavelmente deve ser mais difícil pra ele analisar. Porém, o mais incrível de tudo isso é que esse Nen é mesmo o poder do Jim. Isso é só o quão bom ele é no controle do Nen. E um exemplo que a gente tem é que depois de levar o golpe do Leório, ele conseguiu usar o poder do Leório facilmente, só analisando como o Leório utilizou sua habilidade. Na verdade, na verdade, ele não copia a habilidade do oponente. Ele faz algo como se fosse uma adaptação. É que ele controla tão bem, mas tão bem o Nen dele, que depois de ver como é que aquele golpe funciona, ele meio que dá ali uma disfarçada no seu Nen pra imitar aquele golpe. E isso faz com que, basicamente, ele consiga utilizar o mesmo golpe que aquele oponente de uma forma um pouco diferente. Ele fez isso com o golpe do Leório. E utilizou, talvez, até melhor do que o próprio Leório. Ele conseguiu utilizar ali vários socos de uma vez, somente utilizando essa adaptabilidade do Nen dele. E isso nem é o poder do Jim Freaks. Imagina o quão absurdo que deve ser a habilidade desse cara. Eu tô muito curioso pra saber. Porém, a gente tem um cara aqui que seria um grande problema para o Jim Freaks. Um cara que ele não pode receber o ataque de jeito nenhum pra analisar. E é o Príncipe Halkenberg. A habilidade desse cara é simplesmente insana. Depois que recebeu o seu poder, ele conseguiu marcar com uma espécie de pena os seus aliados. Aqueles aliados marcados dão o seu Nen para Halkenberg. Então o cara fica com uma quantidade absurda de energia. E ainda ele ganha um poder quase que invencível num um contra um. Halkenberg é capaz de disparar uma flecha de Nen que ele fez com um pacto. Se ele errar essa flecha, ele morre. Mas em troca, essa flecha é extremamente rápida e é indefensável. Quando essa flecha atinge o alvo, ela troca o alvo com a mente de um de seus aliados. O que é até mesmo melhor do que matar o cara. Porque você pode usar aquele corpo pra espionar ou conseguir um corpo mais poderoso para um aliado. O lado ruim é que o Halkenberg vai ter um número limitado de flechas. Correspondente ao número de aliados que ele tem. Não sei se você entendeu, mas basicamente, além de ter uma quantidade de Nen absurda, porque ele juntou ali a quantidade de Nen de vários dos seus aliados, ele também tem uma flecha que é extremamente rápida, muito difícil de ser desviada e é indefensável. Ele basicamente poderia derrotar facilmente o Meruem, cara. Só usando aqui como exemplo mais uma vez esse personagem que é extremamente poderoso. Não teria como ele se defender, é muito difícil de desviar. Claro, o Halkenberg não ia disparar de muito longe, porque se ele errar ele morre. Então pode ser aí que ele utilize em uma distância mais segura. Mas uma vez acertado, o Meruem não morreria. Na verdade, um dos seus aliados conseguiria esse corpo que seria absurdamente forte. E a mente do Meruem iria para algum lugar que ele ainda não sabe. Eles ainda não sabem o que acontece com aquela pessoa que é atingida pela flecha do Halkenberg. O corpo do seu aliado fica lá meio parado, meio dormindo. Mas só a capacidade dele conseguir derrotar personagens tão poderosos com um único golpe mostra que essa habilidade é realmente algo muito roubado. Mas vamos voltar para um personagem que você já conhece também, que é o Kurapaika. E eu vou dizer Kurapaika mesmo, porque na dublagem original era Kurapaika. E no mangá também, com a tradução portuguesa que a gente tem, o mangá oficial, tá Kurapaika. Então não enche o saco querendo que eu diga Kurapika, que eu não vou dizer esse treco não. Eu tô mais acostumado com Kurapaika, beleza? Até onde a gente viu o anime, a gente viu que o Kurapaika tinha quatro poderes em suas correntes. Que ele usa para derrotar o Genei Hyodan. Já são poderes incríveis. Porém, seu mestre pediu para que ele mantivesse um poder, uma corrente livre. Esse seria o seu quinto dedo. O mestre dele pediu para que o Kurapaika guardasse para uma habilidade mais versátil. E é aí que vem a habilidade mais roubada do Kurapaika. E é literalmente roubada. Porque o Kurapaika tem o poder de roubar a habilidade Ney de quem ele conseguir acertar com sua corrente. E é só acertar essa corrente e pronto. A habilidade é do Kurapaika. É muito mais fácil, por exemplo, o Kurapaika roubar a habilidade do seu oponente do que, por exemplo, o Kurolo Lúcifer. E essa é toda a habilidade do Kurolo Lúcifer. Já o Kurapaika tem várias outras habilidades além dessa de roubar. E é muito mais fácil para o Kurapaika roubar a habilidade do cara. E melhor ainda, o seu oponente que tem a habilidade roubada é forçado a um estado de zetsu. Ficando completamente indefeso. E ainda para reforçar que essa habilidade de roubo do Kurapaika é melhor do que a do Kurolo, ele ainda consegue manter a habilidade roubada mesmo se o alvo morrer. Ou seja, o poder roubado mesmo com aquele alvo morto continua sendo do Kurapaika. Fora que ele ainda consegue transferir essa habilidade roubada para outra pessoa se ele quiser. Mas tudo que é bom tem seu preço. Porque para manter essa habilidade ativada, o Kurapaika tem que manter o tempo do imperador ativado. E com o tempo do imperador ativado, fica uma espécie de golfinho ali, algo bem estranho, ao lado do Kurapaika. E é ele que armazena a habilidade roubada. O grande problema aqui é que ao utilizar o tempo do imperador, a vida do Kurapaika vai sendo gastada. Então a cada segundo que ele mantém o tempo do imperador ativado, ele gasta dias de sua vida. E é bastante vida que ele gasta, tá? Ele não pode utilizar esse poder tantas vezes não. Esse daqui é o grande ônus que o poder do Kurapaika tem. Mas ainda assim, é uma baita de uma habilidade poder roubar tão facilmente o poder do seu oponente. Mas vamos voltar para os príncipes de Kaqin. Porque somente alguns deles já sabiam utilizar Nen antes dessa guerra de sucessão acontecer. E uma dessas pessoas é a Camilla. Ela possui um poder extremamente poderoso. E também bem interessante, já que ela só é ativada depois da morte de Camilla. Depois que alguém mata Camilla, um gato invencível surge e mata a pessoa que matou a Camilla. Drenando toda a força vital do assassino e devolvendo essa força vital para a Camilla. Ressuscitando a Camilla facilmente assim. Ou seja, minha gente, a menina é basicamente imortal. E independentemente de quem a mate, a pessoa vai morrer em consequência de matar a Camilla. E a Camilla vai ressuscitar depois. Cara, é muito roubado. Ela, de novo, vou usar o Meruen aqui como exemplo. Porque é um dos personagens mais fortes da obra. Ele seria facilmente derrotado pela Camilla. Provavelmente ia matar a Camilla em alguns segundos. Mas só que logo depois ele ia morrer. Cara, a Camilla é uma bomba. É extremamente roubada. O grande problema da habilidade da Camilla é caso você saiba como funciona. Porque uma vez sabendo que ela tem esse poder, você não precisa matá-la. Você simplesmente pode aprisioná-la. O que foi que aconteceu? Se ela não for morta, sua habilidade não é ativada. E ela não é poderosa. Ela não tem ali grandes poderes. Então ela não consegue se defender de uma boa maneira. Por isso é muito fácil prender a Camilla. Mas se você matar, aí você tá ferrado. Essa é uma habilidade pós-morte. Coisa que foi mais introduzida no final da obra de Hunter x Hunter. E falando nesse tipo de poder, a gente tem um outro personagem que provavelmente você também conhece. e que utilizou algo parecido depois de uma provável morte. Esse é o Hissoka. Hissoka perdeu e praticamente morreu para o líder da Genei Ryodan, o Krolo. Mas ele meio que voltou à vida e ainda mais poderoso do que antes. Até o Hissoka não esperava que isso fosse dar certo, mas ele conseguiu utilizar sua habilidade pra ressuscitar e fazer com que o seu coração pulse a força. Se o Hissoka já era forte antes, então cara, agora ele tá uma aberração de apelação. Seu Bang Jan está tão apelão que ele nem precisa mais se preocupar com as partes do corpo que ele perde. Ele consegue substituir perfeitamente essa parte do corpo por uma goma. E ainda por cima essa parte do corpo que ele perde fica melhor do que antes. Isso porque o membro que ele perde, por exemplo, vai ganhar as propriedades da sua habilidade. Então ele pode endurecer essa goma ou deixar em formato de goma mesmo, modificando esse membro que ele perdeu. Isso dá uma versatilidade muito maior do que o membro que ele tinha antes, o membro original do Hissoka. É estranho falar isso, mas você entendeu o que eu quero dizer. Por isso, provavelmente agora nem adianta você fazer ferimentos ali no Hissoka que ele vai conseguir se curar, vai conseguir substituir o seu corpo pela Bang Jan. Pra derrotar o Hissoka, você vai ter que fazer um ferimento extremamente fatal. O cara tá com poder realmente muito apelão. E claro, deixei o melhor para o final. Porque o homem de nome impronunciável, ou quase impronunciável, o Tzidenit, não sei como pronunciar esse nome, ele tem um poder roubado pra caramba. Ele ainda nem aprendeu nem tão bem assim, já possui um dos poderes mais complexos da obra. E se você quer saber a fundo qual é o poder dele, tem esse diagrama aqui, dá uma pausa aí pra você ler um pouco melhor. Mas eu vou dar um resumão. Então, basicamente, quando ele está em Zetsu, ele vê 10 segundos à frente no futuro. E quando ele sai desse estado, ele tem a capacidade de mudar completamente esses 10 segundos no futuro. Só isso já é uma habilidade muito boa, porque isso faz com que o cara consiga prever o futuro, pô, e mudar o futuro. É um poder realmente muito bom. Toda vez que tem um poder que envolve futuro aí, eu acho esse poder realmente muito incrível. O grande problema aqui também é que ele ainda possui duas bestas Nen, que a gente nem sabe o que uma delas faz direito. Isso daqui provavelmente é a habilidade do Tissi Heichi mesmo, uma dessas bestas, e a outra foi o que ele ganhou na Guerra de Sucessão. Ou seja, galera, mesmo ele já tendo um poder incrível utilizando o Zetsu, ele ainda tem mais um poder que provavelmente vai ser mostrado. Então esse cara é extremamente roubado e possui poderes incríveis. Sendo esse o meu top 10 dos poderes mais incríveis que foram mostrados depois do anime de Hunter x Hunter. Eu esqueci de algum? Deixe aqui nos comentários a sua opinião também, caso eu tenha esquecido de algum aqui, deixe nos comentários, porque vai que eu faço uma parte 2 desse vídeo, caso esse vídeo dê certo, beleza? No mais, eu agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri